E aí pessoal, bom domingo pra vocês. Tô aqui domingão trabalhando. Hoje é dia 29 do 10 de 2023. São exatamente 11h43. Então eu tô aqui. Terminei de fazer agora pela manhã aqui o recap da fonte. Aí. Botei aqui dentro do potinho de sorvete aqui. De serviço. Sobremesa. Porque tão falando que eu tô copiando. Porque eu tô botando dentro do saquinho. Né? Copia agora. Aqui. Copia que eu quero ver. Vou botar aqui ó. Fonte. Tipo, cadê? Não. Vou botar aqui não. Cadê? Fonte. Fonte. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu vou fazer uma... A lista de peças separado. Fonte. Pré. Entendeu? Main unit. E vou guardar pra mim. Pra não sofrer um sufoco de novo depois. Entendeu? Então eu vou botar aqui. Copia que eu quero ver. Aqui ó. Eu tô brincando gente. Isso é que eu tô implicando com um colega aqui do YouTube. Entendeu? Coloquei ó. Fonte. A gente deixa aqui. Porque eu vou depois fazer uma lista de peças. Entendeu? Eu botei pra imprimir de novo. Que saco. Não tem como cancelar. Mas tá aí. Vai me atrasar um pouco. Porque tem uns 4,7 aqui. Tão tudo... Tão tudo como não polarizado. O Luiz lá. Na hora que o Greco foi passar pra ele. Ele botou tudo aqui não polarizado. Entendeu? Eu vou fazer o que dá pra fazer. O Greco tá de férias. Não tem como trocar isso aqui. Eu vou ver se eu arrumo no comércio. Mais próximo da minha cidade. Pra ver se eu consigo ir adiantando isso aqui. Que eu tô com um cheio de serviço. Lotado. Tô aqui no domingo trabalhando. Falei pra minha mulher. Você agora toma conta da criança. Porque eu tô enrolado. Então eu vou adiantando. Que dá pra adiantar o que faltar. Esse aqui não tem como botar. Porque tem um monte não polarizado. Eu vou ver o que tem de polarizado. Não polarizado aqui. Eu vou trocando. Isso aqui a gente não devolve não. Eu vou comprar de volta. Porque isso aqui é até difícil de arrumar. Isso aqui tá. Não polarizado. A gente vai trocando. O que dá pra trocar aqui. Os 33 microfadas. Os 33 220. Que é isolamento de fonte. Onde tem capacitor grande. Isolamento de fonte de malha. Então a gente vai trocando. Tá. Aqui já tá trocado. Tudo feito já. Listo o capacitor todo novo. Já troquei. Tá tudo aqui. Então. Isso aqui eu vou fazer um. Uma lista de peças pra mim. Vou aguardar. Entendeu. Quem sabe eu anuncio. Essa lista de peças no. Mercado Livre. E venda por um precinho aí. Legal. O arquivo. Porque meu amigo. Dá trabalho. Você fazer lista de peças disso aqui. Ó. Ó. Quanto quantidade de capacitor. Isso é um adianto. Se o cara estivesse vendendo isso no Mercado Livre. Juro pra você que eu já tinha comprado. Então é isso aí pessoal. Essa é uma ideia que eu tive aqui agora. Entendeu. De venderista de peças. Entendeu. Tem capacitores aqui que a tensão não tá. Igual a original. Porque a gente não encontra mais. 10 volts é complicado de encontrar. A linha é lógica. Mas tá aí. Entendeu. Tá funcionando de boa. Vamos dar uma palhinha aqui pra ver como é que tá ficando. Só rapidinho. Tá pra gravar aqui. Tá com o Super ANRS desligado. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui pra ver como é que tá. Nossa. Deixa eu ver aqui. A música é horrível por conta de... Questão de copyright, né? Usando... O YouTube Studio. Isso aqui foi outro que eu gravei. Ainda tem que ajustar umas coisas aqui ainda. É como tá ficando o aparelho. Tá? Ainda falta logo recapiar. Tem que ajustar. De reajustar o aparelho. Ele não tá quase multi todo ajustado. Tem que ajustar também. Então é isso. Tá em andamento. Aquele abraço a todos. Bom domingo. Vamos lá. Um abraço pro meu amigo Edson. Do... Lá do Cavernas. Da Ed Caverna. Um abraço pro meu amigo Edson. Um... Lá do Cavernas.